Uma cidade é feita de histórias, de momentos e fatos, também de lugares, paisagens, mas acima de tudo, uma cidade é construída pelas pessoas, por suas experiências de vida, pensamentos, palavras, ações, atitudes e pelas relações com as outras pessoas e destas com o lugar onde vivem. A melhor maneira de contar a trajetória de Porto Alegre é através de sua dimensão humana, valorizando a vida de seus habitantes, moradores que compartilham do mesmo território. A nossa proposta é resgatar os diferentes olhares sobre uma cidade que está completando dois séculos e meio. A série Porto Alegre Somos Todos Nós, 250 anos, produzida pela TV Assembleia, recebe convidados para contar histórias sobre a cidade, dos mais diversos pontos de vista e em diferentes áreas. O cenário escolhido é o Memorial do Legislativo, um dos prédios mais antigos da capital e que testemunha o desenvolvimento do Centro Histórico, em especial do entorno da Praça da Matriz. Neste episódio de estreia recebemos o historiador Miguel Frederico do Espírito Santo, 76 anos, presidente há 12 anos do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Miguel é natural de Porto Alegre, doutor em Direito e mestre em História pela Unicinos. Ele estuda a história do Rio Grande do Sul e da nossa cidade há 50 anos, sendo autor de diversas obras sobre o tema. Sobre o Instituto Histórico e Geográfico, uma importante contribuição foi a determinação precisa da data de fundação de Porto Alegre, 26 de março de 1772. Estamos, então, iniciando o primeiro episódio da série em homenagem aos 250 anos de Porto Alegre. Nosso convidado de hoje já foi devidamente ou resumidamente apresentado, doutor Miguel Frederico do Espírito Santo. É um prazer tê-lo aqui nessa abertura da nossa série especial, doutor Miguel. É um prazer estar aqui contigo, Zamansky. Como nós destacamos, são aí 50 anos de estudo, de pesquisa em relação à história do Rio Grande do Sul, do Brasil, mas nós estamos falando de Porto Alegre. E como presidente também do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, nesse período todo, de investigação, o que que, doutor Miguel, mais lhe surpreendeu, o que que lhe pareceu mais revelador nessa história da nossa cidade, que agora está completando 250 anos? Porto Alegre tem momentos ímpares ao longo desses 250 anos. Podemos destacar desde os primórdios de Porto Alegre, desde o momento em que Porto Alegre jazia num campo a déspota e que, em pouco mais de 50 anos, se transforma na capital do continente do Rio Grande de São Pedro. Então, os pródromos do Rio Grande, o início de Porto Alegre, já é, per se, um momento extremamente forte e digno de atenção. Nós sempre falamos, relembramos da chegada dos casais açorianos, mas os primeiros habitantes são outros? Os primeiros habitantes, seguramente, são índios, são indígenas, que ao longo do tempo começaram a ser esquecidos. Mas ainda, historiadores antigos, cronistas antigos, ainda fazem referência a indígenas que andavam no promontório. Depois, o que nós vamos ter foi a partir de mil... A partir da segunda década, da terceira década do século XVIII, a partir do movimento exploratório da frota de João de Magalhães, quando se assentaram, na região que hoje é Porto Alegre, os três primeiros sesmeiros, Jerônimo de Ornelas, Sebastião Francisco Chaves e Dionísio Rodrigues Mendes. Esses foram os três que se assentaram na década de 30 do século XVIII. Depois, Jerônimo vai receber a concessão de sua sesmaria em 1740. Então, esses foram os primeiros que aqui chegaram. A sesmaria do Jerônimo de Ornelas era ao lado da sesmaria do Sebastião Francisco Chaves. Dividia as duas o rio Jacareí e hoje o nosso arroio de Lúvio. Os dois iam para a sede de suas sesmarias, estância do Morro de Santana e estância de São José, do Sebastião Rodrigues Chaves, iam de barco ou iam de canoa. O rio Jacareí, o arroio de Lúvio, era navegável até lá. A sede do Morro de Santana ficava mais ou menos hoje onde é o Beco do Carvalho, naquelas alturas. A sede do Sebastião Francisco Chaves, da estância de São José, era mais ou menos onde hoje é a Chacra das Bananeiras. Então, havia uma espécie de contiguidade. Eles circulavam por ali. Depois, em 1752, é que começa a haver um certo adensamento. Não que antes não tivessem moradores onde hoje é o centro histórico de Porto Alegre. Eu vou dizer na embocadura, na desembocadura do rio Jacareí, no recôncavo do Jacareí, onde o Jacareí, onde o arroio de Lúvio entregava suas águas para o Guaíba. Ali era o ancoradouro das duas instâncias, da São José, do Sebastião e da Morro de Santana, do Jerônimo. E, necessariamente, ali, naquela embocadura, quer dizer, entre a praia do Riacho e até a roda praia, moravam pessoas que estavam ao serviço desses dois sesmeiros. Escravos, índios administrados e algum outro vago, algum outro peão que andava por ali. E algum outro extraviado que tinha estabelecido sua residência por ali. Então, os tropeiros passaram depois. Os tropeiros passavam, até porque, quando se estabelecem os sesmeiros, não só de Porto Alegre, mas de todo o entorno, Francisco Pinto Bandeira, além do rio Gravataí, o Jerônimo Xavier de Azambuji, etc. Todos eles, eles tinham o propósito de preparar o espaço ou de facilitar o trânsito de tropas. Porque, a partir da década de 30, ou um pouco antes, o trânsito de tropas começou a ficar extremamente amildado. E eles estavam aqui justamente para isso, para assegurar, entre outras funções, uma delas era essa, facilitar o trânsito de tropas. Facilitar o trânsito de tropas, impedir eventual invasão dos espanhóis, ou pelo menos evitar que os espanhóis avançassem até aqui. E também evitar que essas populações que andavam circulando pela campanha cometessem alguma atrocidade, ou um roubo, etc., em relação aos tropeiros. E também dar pouso currais e invernadas para as tropas que passavam. Nós temos a fundação, 26 de março de 1772. Esta data... 26 de março, sim. 26 de março. Esta data foi determinada e tem um trabalho por trás do próprio Instituto Histórico. Do próprio Instituto Histórico e Geográfico. Tem muitos trabalhos. Isso aí foi uma construção que levou, segundo o Rio Paidense de Macedo, mais de 30 anos. Porque houve divergências internas, inclusive, dentro do Instituto. Isso começa lá na década de 30 do século passado, lá por 1935, quando começam a trabalhar sobre isso, e vai até 1971, já prefeito de Porto Alegre, o Thelmo Thompson Flores. E, ao final, o Instituto, através da sua Comissão de História, que apresenta esse parecer, oferecendo o dia 26 de março de 1771, com a data de fundação de Porto Alegre. Existem trabalhos muito importantes que fundamentam essa data. Tem o do Rubem Nais, importante, e o do Amir Bajesfortes, também um artigo muito importante dele sobre isso. O próprio Rio Paidense de Macedo. Então, tem diversos outros autores. O Arthur Ferreira Filho, que, inclusive, fez o discurso na Câmara de Vereadores, apresentando e justificando a data. Então, e essa data de 26 de março de 1772, é a data em que Porto Alegre se transforma em freguesia. Sim. É um passo importante. É um passo extremamente importante, porque a freguesia não é apenas uma circunscrição eclesiástica religiosa. Ela é, também, uma circunscrição civil. E é a menor unidade de direito público externo português vigente na época. Então, quando passa a freguesia, significa que ela já tem vida própria, que ela já vale per se, como diria o professor Rui Ceni Lima. Então, a partir daí, a freguesia já pode ter livros de eventos vitais. Ela já pode registrar aqueles que nascem no seu território, aqueles que morrem no seu território, os óbitos no seu território e os casamentos realizados no seu território. Então, ela tem uma função civil muito bem definida. E isso dizia o Rio Paidense de Macedo, que a partir de 26 de março de 1772, quem nascia na freguesia de Porto Alegre já era porto-alegrense e não era viamonense. Porque quem nasceu no dia 25 de março de 1772 era viamonense. Um dia depois já era porto-alegrense. Tem uma curiosidade, doutor Miguel, nesta seara, que é em relação e que está registrado, foi registrado na História Ilustrada de Porto Alegre, que nós tivemos uma edição de um trabalho do jornalista Omar Bones. Trabalho muito importante. Vai participar também da nossa série, que fala o seguinte, de tempos em tempos, manchetiavam Porto Alegre, agora é uma metrópole. Tempos depois, não, agora sim é uma metrópole. Isso é uma curiosidade que me chamou a atenção quando eu atuei também nesses fascículos. Isso ocorreu de fato, né? Sim, porque a metrópole também se transforma, vai se convertendo e cada momento exige uma metrópole nova, e Porto Alegre vai se adequando a essas metrópoles novas, ou pelo menos se adequava a essas solicitações de uma feição de metrópole nova. Então, ela estava sempre adequada ao seu momento. Então, nós tivemos, vamos dizer, já do século XX para cá, do início do século XX, que nós vamos ter o grande prefeito Otávio Rocha, um homem que começa a remodelação de Porto Alegre. Então, a partir daí, vamos dizer, Porto Alegre já é uma metrópole, Porto Alegre já tem banda municipal, Porto Alegre tem auditório alelujuliana, Porto Alegre tem uma rua como a Otávio Rocha e Alberto Bins. Então, Porto Alegre já tem a Voluntários da Pátria. Então, o viaduto Otávio Rocha estava sendo pensado, a Boja de Medeiros começava a ser aberta, os becos começavam a desaparecer, o centro de Porto Alegre começava a ser saneado. O Otávio Rocha, no pouco tempo em que ele esteve, desenvolveu um projeto de saneamento como nunca tinha sido desenvolvido em Porto Alegre. Então, Porto Alegre era uma metrópole. Depois, o Alberto Bins, chega o Alberto Bins, conclui obras que o Otávio Rocha havia começado, faz o viaduto Otávio Rocha. Então, Porto Alegre continua sendo uma metrópole. Depois vem o José Loureiro da Silva, abre a Farrapos, viabiliza o saneamento de toda aquela região do quarto distrito, viabiliza até a implantação do aeroporto Salgado Filho. Porto Alegre, então, continua sendo metrópole cada vez mais adequada ao seu tempo. Então, Porto Alegre, quem trabalha bem isso é no romance antigo, o Daicê Azambuja. Vale a pena ler o livro dele, romance antigo. E até nos 250 anos de Porto Alegre não se pode deixar de fazer menção ao trabalho do Daicê Azambuja nesse romance. Dentro da... porque nós temos esse desafio de contar e resgatar essa trajetória em três dimensões. Nós estamos fazendo agora na dimensão do tempo, da história, depois na dimensão do espaço, do espaço urbano, da arquitetura de Porto Alegre, que também precisamos ressaltar, e depois na dimensão humana. Mas dentro da história, mas pegando uma imagem de Porto Alegre muito presente, com um dos símbolos que é o Guaíba, com toda essa controvérsia sobre se é rio, se é lago. Mas, de qualquer jeito, isso é fundamental, quando se analisa uma cidade, a presença de um rio, desde a sua fundação até agora. Sim. O Guaíba, Porto Alegre é dádiva do Guaíba. Então, se chamava Porto dos Casais, realmente o lago, o rio, era o Porto dos Casais. E Porto Alegre era chamado de vila. E depois, passa a ser, quer dizer, o rio oferece para Porto Alegre a possibilidade de se chamar Porto Alegre, ou antes, Porto dos Casais. Mas Porto Alegre é uma povoação, depois uma vila e uma cidade náutica. Perfeito. Porto Alegre, ela teve diversos estaleiros. Houve produção de navios, de barcos em Porto Alegre, de canoas. Nós tivemos, inclusive, estaleiro, bom, um estaleiro de onde saiu um dos barcos, a Belona, que sai no estaleiro, na ribeira das naus de Porto Alegre, que vai se incorporar na força naval brasileira, na força naval lusitana, que desaloja os castelianos de Rio Grande. Então, nós tivemos um barco feito em Porto Alegre. Nós tivemos o estaleiro, inclusive, no Arroio de Lúvio, que era no estaleiro do Barão de Gravataí, onde hoje, mais ou menos, é o Pão dos Pobres. Então, essa relação é importante. Eu queria, para a gente, já acelerar um pouquinho na questão dos momentos mais importantes que não poderiam deixar, claro que não vamos esgotar o assunto da história de Porto Alegre, mas nós estamos, por exemplo, aqui no memorial, gravando o nosso programa, a nossa série no memorial do Rio Grande do Sul da Assembleia Legislativa. Sim. Onde foi a sede, a primeira sede do parlamento, e eu sei que o senhor participou aqui, acompanhou sessões neste espaço, que é uma parte importante da nossa história da Assembleia Legislativa, que está aqui ao lado, o solar dos câmaras. São prédios muito antigos, não é, doutor Miguel? Sim, são prédios antigos. Essa casa é uma casa que vem de 1791. Foi a casa da Junta da Fazenda. E depois ela foi sede da Assembleia Legislativa. Quando se instaura o Legislativo no Rio Grande do Sul, ela já foi sede do Legislativo. Em 1835, a Assembleia Rio Grande do Sul se reunia aqui. Sim. Já se reunia aqui. E o solar dos câmaras é de 1919. Mas essa região, essa região, a região, vou dizer, da Ágora Porto Alegrense, a região que fica no entorno da Praça do Novo Lugar, essa região é uma região extremamente simbólica. E aqui era onde se reunia a população. O primeiro grande movimento popular que se reuniu aqui diante desse prédio e diante do antigo Palácio de Barro foi em 1800, foi em 1820, quando se, na década de 20, de 1800, quando se procura fazer com que os nossos governantes jurem a Constituição. Sim. Logo depois, nós vamos ter, durante todo esse momento, nós vamos ter as festas do Divino Espírito Santo. Nós vamos ter todas as manifestações, as grandes manifestações realizadas aqui nesse entorno. Uma das grandes manifestações que houve aqui, que se realizou aqui, foi uma manifestação que ocorre por ocasião da Paz de Versalhes, em 1919. Em 1919, a população de Porto Alegre toda sai às ruas para festejar o fim da Primeira Guerra Mundial. E toda a população, organizadamente, se dirige à Praça da Matriz. E, mais especificamente, se dirige, busca ouvir a palavra do então presidente do Estado, que era Bós de Medeiros. E o Bós de Medeiros, na sacada do prédio ao lado, que foi a antiga escola complementar, e hoje é uma dependência da Casa Civil, do Palácio Piratini, da sacada, o Bós de Medeiros faz uma alocução, e é aclamado pela população. Bós de Medeiros, ele se congratula com o povo pelo término da guerra e alerta que outra guerra poderá vir em não pouco, em não muito pouco tempo, mas logo em seguida poderá vir uma nova guerra. Só que a nova guerra não será uma guerra, uma guerra em função da exacerbação armamentista, mas uma guerra fundada na exacerbação das nacionalidades. E foi o que aconteceu. Então, em 19, Bós de Medeiros estava prevendo o que aconteceu em 1939. E foi uma grande manifestação. E outras grandes manifestações também, por ocasião do fim da Guerra do Paraguai. Então, aqui na nossa ágora, muita coisa aconteceu. E nós tínhamos aqui, também era um espaço de grande sociabilidade, nós tínhamos o Auditório Aureljo Viana, construído pelo Otávio Rocha, como eu disse agora, que também congregava a população. Enfim, esse espaço é um espaço que sempre foi, constituiu-se sempre no centro cívico de Porto Alegre. Sim, depois tivemos agora, no século passado, a legalidade, que foi um grande momento. Quer dizer, dá para se fazer a história política ao longo desses 250 anos, que nós temos grandes momentos. Sim, a legalidade não se pode esquecer. A legalidade foi um momento extremamente crucial na vida de Porto Alegre, na vida do Rio Grande do Sul, e que a Praça da Matriz constituiu ou constituiu no palco de acontecimentos incríveis. Incríveis. A população toda veio para a Praça da Matriz e a população toda estava disposta a se sacrificar pela afirmação da liberdade da democracia. Sobre a liderança do... Sobre a liderança de Leonel Brizola. Quer dizer, muita coisa... E a Assembleia Legislativa, ela se manteve em sessão permanente durante esse período todo. E a Assembleia, sempre, com todos os deputados de todos os partidos, sempre deu apoio ao governador Leonel Brizola. Pegar a história da Assembleia, que tem ali muito, né, doutor Miguel, da história do nosso Rio Grande do Sul e da nossa cidade. Tem, tem. Tem os vultos que passaram pela Assembleia. Então, os vultos que percorreram essas ruas e que entraram nessa casa... Desde Bento Gonçalves foi da primeira legislatura. Desde Bento Gonçalves foi da primeira legislatura. Bento Manuel Ribeiro. Esses grandes nomes, os pró-homens do Rio Grande estiveram sempre aqui. Eu quero agradecer, doutor Miguel, pela sua contribuição por participar. Ser o primeiro entrevistado nesta série sobre a história de 250 anos de Porto Alegre que a gente espera, né, que seja uma cidade cada vez melhor para se viver. Não é isso? Esperamos. Esperamos que ela volte a ser uma cidade como já foi, né, uma cidade, né, que... que dê prazer, né, em ser vivida. Maravilha. Maravilha. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Agradeço muito. Então, doutor Miguel Frederico, do Espírito Santo, presidente do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul, falando com a gente aqui sobre essa dimensão histórica da nossa capital, que está completando 250 anos. Nós gravamos neste espaço mágico aqui do Memorial da Assembleia Legislativa, primeira sede do Parlamento Gaúcho. Esta foi, então, a nossa conversa, a nossa entrevista, e nós voltamos no próximo episódio tratando sobre essa outra dimensão, que é a dimensão do espaço, do urbanismo, da arquitetura, dessa cidade que evoluiu ao longo de todos esses anos. Foi um prazer, doutor Miguel, conversar com o amigo. Até o próximo programa. Eu poderia dizer que venho de uma cidade que tem o Tiago São Pedro. Venho de uma cidade que tem uma biblioteca pública como a nossa. Essa é a cidade de Porto Alegre. Muito bem. Pontos importantes, né? Isso. É o que veio primeiro na sua mente. Muito bom. Foi um prazer, doutor Miguel. Seguimos, então, essa caminhada? Seguimos a caminhada. Seguimos a caminhada. milagre. Seguimos a camin Shipiki, Seguimos a caminhada, اي. Obrigado.